Bom dia! Já começa o vídeo pedindo desculpa pela barulheira que tá no fundo. São os gatinhos brincando. Eu tô com vários filhotes e meus gatos, como você sabe, ficam soltos na casa, então. Tão correndo com bolinha e já carregaram o brinquedo daqui lá pro outro lado e tá a maior barulheira. Hoje o assunto é um tanto polêmico. Nós vamos falar sobre asma. Se gato transmite asma. Não sei, não me perguntem como alguém pode imaginar uma coisa dessas, mas tem gente que acredita que sim. Então nós vamos falar sobre isso. O que é a asma? No final eu vou contar a minha história pra vocês, tá? Mas primeiro vamos esclarecer. A asma é uma doença inflamatória crônica dos brônquios. A pessoa que tem asma, ela já nasce predisposta a ter asma. Há uma grande evidência de que a asma é genética. Então se tu conhece alguém que tem asma, pede pra pessoa pesquisar se o pai dela, ou se a mãe dela, ou se algum vô ou vó tinha asma. É bem, bem possível que alguém da família tinha asma. Então, isso é uma doença dos brônquios. Não tem nada que ver com o gato. O que pode acontecer é que se a pessoa já tem asma, ela tem uma sensibilidade maior a sujeira, aos ácaros. E pode acontecer dela ter os ataques de asma, eu chamo de ataques, episódios de asma, com mais frequência. Por causa desses ácaros, das coisas que ficam nos pelos dos gatos. Mas não só nos pelos dos gatos. Que ficam em cortina, que ficam em tapete. Qualquer coisa que pode juntar poeira é ruim pra quem tem asma. Então o ideal é ter uma casa bem clean, assim, sabe? Sem muita coisa que possa juntar poeira. Mas não tem nada a ver com os gatos. A pessoa tem asma, ela nasceu com asma. É uma coisa da pessoa, é uma coisa meio assim de genética. Não é o gato que fez a pessoa ter asma, entenderam? A diferença, o gato até pode facilitar a pessoa ter os episódios de asma, como eu falei. Mas não é que o gato transmitiu asma pra pessoa. Isso não existe, gente. Não tem como. Um gato vai transmitir asma pra uma pessoa. Não, isso não tem a mínima possibilidade. Como eu falei pra vocês que eu ia contar a minha história. Eu nasci com asma. Eu já nasci com asma. O meu pai tinha asma quando ele era jovem. Eu nasci com asma e aos dois meses eu fiquei internada no hospital a primeira vez. Por uma crise muito forte de asma. Eu tive asma até os 14 anos. Dizem, né? Que ou a gente cura com 7 anos ou cura com 14 anos. Eu curei com 14 anos. Eu tinha crises muito fortes. Eu estudava num colégio que ficava mais ou menos umas 5 quadras da minha casa. Eu ia a pé. Eu tinha que sentar no meio do caminho porque eu não tinha força pra caminhar até lá. A asma deixa a gente muito ofegante, muito cansada. Eu tinha que sentar na frente de uma loja que tinha, a loja Etan. Nem existe mais. Tinha no caminho, eu sentava ali, descansava uns 10, 15 minutos e seguia porque eu não conseguia. Eu tinha que tomar banho sentada. Nós tínhamos uma cadeira própria pra mim. Eu tinha que tomar banho sentada porque eu não aguentava ficar 15 minutos em pé no chuveiro. Eu não tinha força. Era muito, muito forte as minhas crises. Eu tinha que dormir sentada. Quem tem asma sabe que quando a gente deita, a respiração para total. Então, eu tinha um almofadão. Não sei como vocês chamam. Na época que eu era criança, a gente chamava assim. É literalmente uma almofada, só que é gigante, assim, bem gorda, bem grande. Eu colocava escorada na cabeceira da cama e dormia só assim. Só sentada, porque eu não podia deitar. Então, assim, eu nasci com asma. Eu tive minha primeira gata, eu tinha 7 anos. E aí, eu sempre tive gatas. E eu curei. Então, assim, quando eu tive asma, já nasci com asma, nunca tinha tido gato lá na casa da minha mãe. E eu curei com 14 anos, tendo um monte de gato em casa. Não tem nada a ver, gato, não tem nada a ver com asma. A pessoa nasce com asma. A pessoa tem essa predisposição. Isso tá na genética dela. Não tem nada a ver com ter gato ou não ter gato. Então, quando eu tinha 14 anos, exatamente no meu aniversário, eu passei o dia todo na cama. Eu não tinha força pra levantar. Às vezes, eu ficava assim, era muito, muito cansativo. E foi a última vez que eu tive uma crise. Nunca mais. Pra quem não sabe, eu tenho, nesse momento desse vídeo, eu tenho 39 anos. Eu nasci em agosto de 77. E eu nunca mais tive nenhum ataque de asma. Eu tinha um colega que estudava nessa mesma escola que eu. Era o Colégio Adventista lá de Novo Hamburgo. Ele também tinha asma. Agora, muita gente vai me crucificar. Se tiver algum médico vendo esse vídeo, pronto. Tá feito o barraco. É a minha opinião, ok? Se eu tivesse um filho, eu faria exatamente o que eu fiz. Eu acho que é o certo. Mas, cada um, cada um. Eu tinha um colega que ele tinha asma também. Nós tínhamos mais ou menos a mesma idade. Ele usava bombinha. Ele usava nebulizador. Era um aparelhinho lá que ligava na tomada e ficava segurando um negócio assim no nariz. Usava tudo que era coisa. Até hoje, ele tem crise de asma. Claro que não. Como quando era jovem. Porque eu acho que a tendência é quando a pessoa fica mais velha. Mais velha assim na nossa idade. É diminuir. Não sei se de repente mais velho, velho, velho mesmo não vai piorar. Não sei. Mas, enfim. Ele nunca se curou. Eu nunca usei nada. E eu acho, sinceramente, eu acho que isso fez eu me curar com mais facilidade. Pode não ter nada a ver. Não sei. Mas, eu acho que quando a pessoa toma muito medicamento pra alguma coisa. O corpo meio que para de reagir. Sabe? Fica dependente daquilo. Eu nunca usei nebulizador. Eu nunca usei nem bombinha. Nada. Eu encarava a crise ali. No sufoco mesmo. O máximo que minha mãe fazia era umas panelas com água quente. Sei lá o que que ela botava. Alguma folha cítrica. Eu acho. Alguma coisa assim pra mim respirar aquele vapor. Pra ver se ajudava a abrir. Mas, eu nunca usei nada de medicamento. E eu curei. Tendo um monte de gato. Então, assim, minha história à parte, né? Foi só por curiosidade mesmo. Não. O gato não transmite asma. Bem pelo contrário. Hoje em dia, existe vários estudos que mostram que uma criança que vive com animais. Que brinca na rua. Que mexe na sujeira. É uma criança muito mais resistente. Uma criança que vive dentro de uma bolha fechada. Que não tem contato com nada. Qualquer coisinha que ela tiver contato um dia, ela vai ficar doente. Porque o corpo não pega resistência. Então, os animais fazem bem pra saúde das pessoas. O corpo acostuma com aquela reação. Acostuma a combater qualquer tipo de bactéria. Faz bem. Então, por favor, gente. Que fique muito claro. Não existe essa história do gato transmitir asma. Isso não existe. Não tem como. A asma é uma coisa da pessoa. Como eu falei no começo. Pode acontecer da pessoa desenvolver uma crise. com mais facilidade. Por causa dos ácaros. Das coisas que pode ter no pelo do gato. Mas não é só do gato. É de qualquer coisa da casa. Que acumule sujeira. Acumule pó. Pode acontecer de atacar a asma mais facilmente. Mas não é que a pessoa adquiriu a asma do gato. Não. Isso não existe. Tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje. Obrigada por assistir. E até a próxima. E aí Obrigado.